A dor é o Senhor, e o Senhor é que você não vai fazer, não vai ser o seu lugar, mas você vem aqui para adorar o rei que o Senhor, o Senhor é que você é o meu, vai ser mal a vida no meio de nós para noite, aleluia! A dor é que você é de uma pessoa que é triste, eu que o diabo está voltado, a dor é que você recebe em perto da tua casa,bagem a todos, que quando você adora o Senhor, Eu me visita a tua casa, Eu me visita a tua aventura, Eu te posso maravilhas acontecer, porque nós somos o povo de Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!